Você já parou pra pensar por que é tão difícil de encerrar ciclos? Por que muitas vezes passamos dias, semanas, meses e até mesmo anos sofrendo em função de algo que se acabou? É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Vem comigo pra mais um episódio. Pessoal, a todos que estão chegando agora, principalmente aqueles que caíram de paraquedas aqui no canal, peço, por gentileza, que se inscreva aqui no Vida Cotidiana. Caso gostem do conteúdo, também deixe aquele like e também deixe o comentário de vocês. É muito importante que vocês participem do canal, pois somente assim que ele cresce e o algoritmo entende que ele é relevante e distribui pra mais pessoas, ok? Então vamos falar hoje sobre os términos. Sabemos que tudo que começa um dia acaba. Não tem como fugir dessa lei inevitável da natureza. Aquilo que está fora do nosso controle, como eu disse no vídeo anterior falando sobre o estoicismo, é o que rege o acaso. Aquilo que de fato temos o controle é que nós devemos ter a nossa preocupação e o nosso olhar voltado para. Então, partindo dessa premissa, entendemos que o fim é algo que está totalmente fora do nosso controle. Obviamente, podemos postergar ou não este término, mas ele inevitavelmente virá a nos fazer companhia. Por isso que é importante a gente estar preparado para que não sejamos pegos de surpresa e, consequentemente, a gente fique por um longo tempo sofrendo em função daquilo que não existe mais. Então, com base nesse pressuposto, vamos falar aqui sobre algumas coisas que podemos fazer para evitar este tipo de desgaste com o término que, inevitavelmente, ele chega para todo e para todos. Sobre o término, de maneira geral, podemos falar que existem sobre as mais diversas esferas possíveis. E o sofrimento que eu percebo em relação ao término, que é mais comum e que tende a ser mais duradouro, é quando um relacionamento afetivo acaba ou quando alguém que nos é familiar, alguém do qual temos apreço, deixa esse plano terreno. Quando perdemos aquilo que nós tínhamos como nosso, temos aquela sensação de que algo nos foi tirado, embora nós não tenhamos nada, de fato, aqui nessa existência. Como eu já disse várias vezes, realmente, a nossa passagem aqui é muito breve. Então, tudo que aqui adquirimos não é nosso de fato, é apenas um empréstimo que a natureza nos proporcionou. E quando somos obrigados a devolver para a natureza, passamos por uma situação de luto, algo muito intenso, principalmente no que tange pessoas. Não sei se vocês já pararam para analisar os términos de relacionamento de pessoas em geral, sejam conhecidos, familiares, quem quer que seja, realmente as pessoas passam por uma situação muito longa e delicada. São várias as fases do término. A primeira, que é a fase de negação, você simplesmente não aceita que não tem mais aquilo que você acreditava ser seu. Depois, tem a fase de luto, que você já entende que não é mais seu aquilo. E aí, por isso, você passa por várias etapas de sofrimento. E essas etapas, muitas vezes, mexem com o nosso psicológico, nosso emocional. E tendemos a carregar essa tristeza por vários dias. E a próxima etapa é a da saudade, quando, finalmente, passamos pelo luto, entendemos que a pessoa não faz mais parte do nosso cotidiano e que, portanto, não vale mais a pena ficar vivendo como se aquela pessoa estivesse, por algum motivo, escondida e que apareceria a qualquer momento. E uma vez superado essa fase da saudade, você tem a fase da saudade esporádica, que é aquela que você sente, vez ou outra, mas não com o sentimento de pesar, mas sim com o entendimento de que foi uma fase da sua vida, aquela em que você viveu do lado da pessoa, e que hoje você não mais a terá do seu lado. Essas são as principais etapas das quais caracterizamos essa questão das fases, no que se refere a relacionamentos amorosos. É claro que muitas dessas fases podem ser levadas em consideração também para um luto e também para a perda de qualquer outra coisa que você venha a ter. Só que, de uma maneira mais exemplificada, ela é mais bem relacionada com essa parte dos términos. Então, de uma maneira simplista, o que eu vos digo é o seguinte. Uma vez que a gente tem a consciência de que nada é de fato permanente, podemos entender e enxergar a vida com outros olhos. E principalmente com aqueles olhos de que temos que viver o momento presente, sem aquela angústia de que algo vai acabar. Porque a partir do momento em que você projeta toda a sua energia em prol daquilo que nem aconteceu ainda, você está sendo submerso a um mar de frustrações. Portanto, viver o agora, por mais que seja muitas vezes difícil, com esse bombardeio de informações que a gente tem o tempo todo, com esses estímulos e recompensas de uma maneira um tanto quanto desenfreada, a gente acaba ficando meio louco em meio a todo esse caos. Por isso, é importante você dar vazão à sua criatividade, você tentar extravasar essa energia em prol de outras coisas que lhe trarão maior produtividade, maior felicidade e maior calma. A partir do momento que você enxerga o momento presente como o que de fato lhe pertence e o que de fato está sob a sua alçada, fazer e desfazer o que quer que seja, você passará a entender o fim como uma etapa do processo e não como uma penalidade. O fim das coisas é natural, é normal e faz parte do todo. Por isso, a partir do momento que você tenta fugir da consequência das coisas, você está negando a própria vida. Então pare e pense que o fim é apenas uma das várias etapas do processo e que ele deve ser praticado como tal. Então entenda que o fim faz parte do processo, ele não é seu inimigo. Pelo contrário, é impossível algo ser alheio a você sendo que faz parte de você. Você também terá um fim. E, portanto, isso deve ser encarado de uma maneira muito natural, porque não adianta fugir de algo que inevitavelmente está à sua espera. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim. Até o vídeo tem um fim de fato, está vendo? Deixe seu comentário. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.